10 de maio é comemorado o dia das mães e pensando nesta data especial o Masterson da Shopping lançou duas campanhas para comemorar junto à comunidade a primeira delas é para a compra de presentes no bazar do supermercado e os prêmios combinam bem com esta época do ano de dias mais frios então essa campanha que ela é mãe amor amor que multiplica né aonde nós estaremos então sorteando seis cafeteiras elétricas muito fácil participar a cada 30 reais em compras no setor de bazar o cliente já ganha um cupom então para concorrer gostamos de lembrar que na verdade para o cliente concorrer ele tem que ter o cadastro junto ao nosso cliente mais vantagens caso ele não tiver o cadastro ele pode fazer o cadastro conosco aqui muito rápido fazer o cadastro né e já ele será concorrendo então nessas opções de presença que nós temos nós temos toda uma linha de cama mesa e banho nós temos tudo essa das cozinhas né então assim ó bastante presente você pode optar para dar presente né e lembrando até importante dizer que nós temos condições de pagamento também né então são 10 vezes no cartão Master Master Card e também no Visa e também nós também temos o cinco vezes no cartão Barre Sul a segunda promoção do Master é para as compras nas lojas do shopping o prêmio é uma viagem com direito a acompanhante e tem como destino uma das cidades mais queridas da Serra Gaúcha então na compra de 30 reais nas nossas lojas aqui do shopping lembrando que hoje nós temos mais de 30 lojas né aqui no shopping então o pessoal faz as suas compras a cada 30 reais já concorre então a essa viagem é importante destacar que nós temos um horário diferenciado aqui no shopping né o pessoal pode vir tranquilamente até as até as 21 horas que estaremos atendendo todo o pessoal né e também dizer sim que nós também estamos com toda essa prevenção contra o coronavírus também né então assim o pessoal às vezes fica preocupado né não temos o álcool gel na entrada das nossas lojas temos a máscara para quem não vem sem a máscara né medidas de prevenção dentro das nossas lojas também aqui do Master Shopping que é aquela questão da aglomeração isolamento né então assim o pessoal pode vir tranquilo realizar suas compras né e de repente quem sabe estar presenteando a sua mãe e ao mesmo tempo então de repente concorrendo e ganhando essa viagem para a gramada e depois de tantas opções fica o convite para você vir até o Master fazer as suas compras garantir o presente para a sua mãe e quem sabe ser um dos ganhadores do sorteio que será realizado no próximo sábado sábado agora dia 9 já é o sorteio às 19 horas lembrando muito importante lembrar assim que também por causa da pandemia por causa dessa situação que estamos vivenciando é o prazo para viajar vai ser de um ano então de repente o pessoal seja sorteado no sábado né dia 9 mas tem um ano ainda para fazer então essa viagem né acompanhar sua mãe fazer essa viagem maravilhosa conhecer a serra conhecer então gramada né então fica convite para todos os nossos clientes aqui do shopping e traga suas famílias de repente o pessoal não escolheu o presente da sua mãe ainda né nós temos várias opções aqui várias lojas né com opções diferentes de presentes o pessoal quer de repente quer dar um perfume, quer dar um calçado, quer dar uma roupa, algo diferente né então vem para cá, vem aqui no Master da Shopping né que com certeza encontrará o seu presente para a sua mãe então vem aqui ó